Yo, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun e muito bem-vindos a nossa série sobre memes de League of Legends Onde a gente analisa os memes e descobre porque que as pessoas consideram os campeões tóxicos o monodedo E dessa vez, porque que as pessoas consideram esses campeões um demônio, como é o caso do Timo Hoje a gente vai estar falando dele e tentando interpretar, né, essa piada aí que até virou skin por campeão, né Então já vai deixando seu gostei maroto aí, se você quer se proteger do Timo que vai te pegar à noite, ó Deixa gostei, senão já era, hein E se inscreva no canal caso você não seja inscrito E eu vou pedir também pra você deixar um comentário aqui embaixo sobre qual meme você gostaria que eu explicasse no próximo vídeo Então deixa comentário aí que eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo eles também Bom, claro, o Timo é um campeão muito antigo no League of Legends Ele foi o primeiro campeão do League of Legends, aliás Não o primeiro, mas um dos primeiros campeões Ele é um campeão fofinho, bonitinho, você nem imagina que ele tenha uma personalidade obscura E, acredite, ele já foi o carro-chefe do League of Legends, sim, isso mesmo No começo do League of Legends, ele só ganhava skin A maior parte dos jogadores jogavam com o Timo E todo lugar que você via era Timo, 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 Timo de pelúcia, chapéu do Timo e essas coisas Então a Riot, ela colocava o merchandising do League of Legends em torno do Timo Quando você entrava no League of Legends, o cliente do League of Legends tinha um Timo nele Quando você ia entrar naquela parte, sabe, de logar, é que tinha uma parte antes, né, que colocava se o servidor estava on, o off Então tinha um Timo lá também dizendo se o servidor estava online Então o Timo era o principal campeão do League of Legends, basicamente Todo mundo via League of Legends e ligava diretamente ao Timo E isso fazia com que muitas pessoas jogassem com o Timo também Quem começava a jogar League of Legends, né, via o Timo, achava fofinho e queria jogar com o campeão Queria ver como ele funcionava, queria ver como que é o jogo e acabava jogando com ele ou com a Ashe, né, no caso Então o Timo, ele já foi o campeão mais jogado do League of Legends por muito tempo, de verdade E ele já teve mais ou menos a imagem que o Yasu tem hoje em dia O Yasu é um campeão que o pessoal considera que sempre vai fidar, que é um campeão de noob e coisas do tipo Era assim com o Timo antigamente, o Timo era esse campeão pra gente Então você tinha um Timo na sua partida, você já se sentia mal, você achava que ele ia mal pra caramba Você achava que o cara não sabia o que estava fazendo Tinha muito preconceito em torno do Timo Então, em parte, né, o preconceito que os jogadores desenvolveram por causa do Timo É em parte por causa disso, porque ele era o carro-chefe do League of Legends Com o tempo, o League of Legends foi evoluindo A Catarina tomou o lugar do Timo Depois outros campeões foram tomando o lugar do Timo Até chegar um ponto, né, que hoje em dia não existe um campeão, né Você pensa em vários campeões, porque o League of Legends, ele se tornou um jogo mais maduro Mas naquela época ele se baseava bastante em campeões Primeiro foi o Timo, depois foi a Catarina Já foi o Ryze em certo ponto também Principalmente na época que o League of Legends estava crescendo competitivamente Então, o Timo era um campeão muito odiado pelos jogadores Muito odiado mesmo Tanto que virou piada entre a Riot Inclusive, né, se você for na Riot algum dia Eu já tive a oportunidade de ir na Riot Lá eles tem vários times escondidos pela Riot Eu não tô brincando, tem mesmo vários times por lá Inclusive, né, eles têm estátuas do Timo também E a parte legal, né, é que quando a Riot lança um infográfico, né, eles usam o Timo Por exemplo, enquanto você respirava, morreram tantos Timos E também usam o Timo como medida de métrica Por exemplo, você tá lá vendo o Malphite O Malphite, ele é do tamanho de três Timos Em vez de ser tantas pixels, né Eu acho muito legal esses memes que a Riot faz com o Timo E também saber que o campeão, ele significa tanto pra empresa Esse campeão realmente significa muito pra Riot Games Mas enfim Como que o Timo, ele se tornou um demônio pros jogadores? Primeiramente, você tem que saber que o Timo, ele tem uma história muito bizarra Você olha pro Timo, acha ele um beatbook fofinho, bonitinho Mas você não sabe o que tá por trás da história dele Antigamente, a história do Timo era pior ainda Eles tiveram que mudar a história do Timo, eu imagino que Porque entrou muitas pessoas do League of Legends que queriam jogar com o Timo E acabavam lendo a história do campeão, acabavam ficando muito surpresas Porque ele tem uma cara fofinha, mas por dentro ele é um psicopata Ele é um matador Exatamente isso que você ouviu E eu acredito que eles quiseram fazer isso justamente pra ser um contraste Você acha que esse bichinho fofinho é legal, mas na verdade não Ele é um assassino cruel E na história do Timo atual, você pode ver resquícios disso Dessa época que ele era mais obscuro Vou ler aqui um pedaço pra vocês Ele demonstra e aproveita o companheirismo de sua raça Ao mesmo tempo em que insiste em ir sozinho para missões de defesa Embora tenha uma personalidade acolhedora, há algo em sua mente que desliga durante os combates Para que a sua consciência não pese com as vidas que ele tira Então o Timo, ele mata bastante pessoas, ele é um assassino cruel e impiedoso Ele desliga a cabeça dele E isso meio que traz esse ar da Ark pro campeão E com o tempo, League of Legends foi evoluindo A fanbase também foi evoluindo junto com ele E criaram histórias paralelas pros campeões Um exemplo é a história que tem do Zed junto com a Syndra Que é maravilhosa Se você não leu essa história, eu vou deixar o link pra você ler Sério, leia essa história Tire aí uma ou duas horas do seu dia pra ler essa história Porque é uma das melhores histórias que eu já li de League of Legends Mas enfim Então as pessoas começaram a fazer Creepypasta Que é uma história de terror com o campeão Então eles pegavam o Timo, faziam imagens bizarras dele Começavam a mostrar mais esse lado obscuro do campeão Foi aí que tudo começou a ligar o Timo ao capeta Então esse meme começou a surgir na comunidade de League of Legends americana E isso foi se espalhando pro resto do mundo também Muitas pessoas diziam que o Timo era o capeta do demônio, essas coisas assim E isso foi pegando até chegar um ponto que você consegue ligar Aquela frustração que o jogador tem por jogar contra o time E jogar com o Timo no time Com essa coisa do demônio também Esse meme, ele ficou muito popular aí há uns dois anos atrás Sério, por quê? Porque o Timo, ele é um campeão que ele já foi muito bom E aí eles nefaram demais ele E ele acabou ficando como um dos piores campeões do League of Legends Um campeão que é super desatualizado Então, teve uma época que a Riot meio que tava voltando com o Timo E aí as pessoas começaram a jogar de novo com ele E as pessoas começaram a se frustrar muito jogando contra ele Porque o cogumelo dele dava muito dano Você acabava morrendo só pra um Q E o sufocamento ígneo era muito OP nesse campeão Ele era um campeão que virou top pick E aí o pessoal começou a botar os olhos de novo no Timo E aí o pessoal começou a ver esse lado negativo do Timo Nessa época a Riot Games acabou lançando uma skin pro Timo Que era a skin do Capetimo Porque o Timo tava em alta Já fazia muito tempo que eles não lançavam skin pra ele E também é uma forma de você agradar a comunidade Fazendo uma piada que a comunidade já fez várias vezes Então a Riot meio que pegou o Timo E literalmente disse que realmente ele é um capeta Mas enfim, tem algo que eu tenho que comentar com vocês também Muitas pessoas dizem que quem joga de Timo não tem alma E por que que dizem isso de quem joga de Timo? Basicamente porque o jogo evoluiu, como eu falei pra vocês E o campeão não evoluiu O campeão continua sendo exatamente a mesma coisa Que ele era quando ele foi lançado E isso faz com que o Timo Ele não consiga ter uma boa sinergia com a equipe É muito difícil você ver um Timo Que encaixe bem em uma composição O Timo é um campeão que nunca apareceu no competitivo por causa disso Porque ele não entra em composição Ele não funciona pra fazer split Ele não funciona pra fazer teamfight Ele não funciona pra fazer 1-3-1 Ele não funciona pra fazer trem de carga Ele não funciona pra fazer aperto e errar pra vencer Ele não funciona pra nada disso Ele não encaixa na composição E o que que ele faz? Ele destrói a rota Ele bota muita pressão no começo do jogo Então dizem que o Timo não tem alma justamente por causa disso Porque o cara que joga de Timo Ele não tá pensando em ajudar o time dele Ele não tá pensando em jogar com o time Ele tá pensando em destruir a rota topo E atrapalhar a vida do cara E depois perder a partida por causa disso E teve uma época que era realmente assim O Timo ganhava o começo do jogo e perdia depois Igual o Pantheon também já teve uma época assim Chegava a 20 minutos de jogo Os dois campeões deixavam de ser úteis E perdiam o jogo basicamente Então quem joga de Timo Tem esse estigma de não ter alma Justamente porque o campeão Ele não ajuda Ele não traz nada pro seu time Por quê? Porque ele não foi atualizado League of Legends evoluiu O meta evoluiu E o campeão ficou no mesmo lugar O Timo é um dos campeões que na minha opinião Mais merece um remake dentro do LoLzinho Então a Riot viu né Que primeiro Achavam que os jogadores que jogavam de Timo Eram pessoas que estavam querendo ver o circo pegar fogo Segundo Eles viram que a comunidade considerava o campeão um pequeno demônio Até porque eles mesmo escreveram o campeão pra ser isso né É um campeão fofo por fora mas por dentro bem obscuro E terceiro né Eles viram que os jogadores eles tinham essa angústia por jogar com o campeão Porque ele era basicamente o Yasuo Antes do Yasuo era o Timo que era o campeão considerado tóxico Você junta tudo isso e você cria um meme E esse meme ele foi né Legitimado pela Riot depois na skin do Capetimo Eu acho bem legal né Tá vendo o passado do League of Legends Porque é legal quando a gente começa a ver que Hoje em dia por exemplo a gente tem uma ideia fechada das coisas Mas quando a gente volta atrás A gente nunca imaginaria que aquela piada que a gente fez Algum tempo atrás Porque a gente tava frustrado com o campeão Ela ia se tornar uma realidade um dia Sério de verdade Porque pô tem uma skin do Capetimo né Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa gostei maroto Se inscreve no canal E não esquece de deixar o seu comentário pedindo o próximo vídeo dessa série Que eu quero saber o que você gostaria de ver aqui Beijos e até o próximo vídeo